E aí pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem, com a graça de Deus Aqui é o Antônio Do canal Antônio Cândido Aquários Brasil Essa é a mangueira, a famosa mangueira Nós vamos fazer uma TPA aqui No meu aquário de lebiches E aí a gente vai trocando aquela ideia Vou falar um pouquinho sobre a filtragem Falar um pouquinho sobre a experiência que eu estou tendo Na reprodução dos lebiches, tá certo? Se você não for inscrito em nosso canal, inscreva-se aí Vai dando uma força para a gente trazer sempre conteúdo para vocês Puxando a água aqui Com muito cuidado Para não sugar os alevinos Está cheio de alevinos esse aquário Um aquário feito de piso aí Se você quiser saber mais sobre ele Minha opinião Vai aparecer um link aí Clica no cartão aí Para você saber aí O que eu penso a respeito dele Bom Pessoal, é o seguinte Todo mundo sabe que a TPA Ela é importante Para manter a saúde dos peixes E No caso dos nebiches Isso não é diferente Então eu faço uma TPA Nesse aquário Uma vez por semana De no máximo 50% Esse aquário aqui Ele tem 60 litros E nele eu crio Gulp e cobra Tentando fazer um melhoramento Tentando acentuar aí as características do peixe Não é para venda Ao contrário do que Muitos pensam aí Que eu faço venda de peixe Né Eu não sou vendedor de peixe Não tenho loja Recomendo a Aquanimal Que é uma loja parceira do canal Né Mas não é para venda Né Eu sou um criador Eu gosto de criar peixe E de trazer conteúdo Para vocês aí Né Então o que eu faço aqui Tiro 50% da água E reponho a água com o mesmo pH pH aqui é 7.2 Se precisar de alguma correção Eu corrijo com Alkaline Buffer Né Com Alkaline Buffer da Siquem Que eu utilizo aqui Até está aqui Não, não está aqui Está lá dentro Mas todo mundo sabe aí O que é o Alkaline Buffer Se não souber Dá uma pesquisadinha aí Que vale a pena você utilizar Rende bastante Né É E eu recomendo para vocês O meu filtro de esponja galera Olha como ele está Ó Vou tentar aproximar aqui para vocês Não Dá uma olhada aqui como ele está Ó Muito saturado Porque eu coloco É Ração em pó Coloco vários tipos de alimento Para os alevinos Né E aí Ele acaba saturando E eu tenho uma forma Simples e fácil De limpar esse filtro aqui Que você vai ver aqui agora Já dá um joinha aí no vídeo Né Para a gente Trazer sempre conteúdos Para vocês O que que eu faço Eu tiro o filtro Eu tiro só a esponja ó Com muito cuidado Para não jogar tanta sujeira na água Vem aqui ó No próprio balde Ó Mergulho E faço isso ó Aí a sujeira vai saindo Por que que eu não lavo isso aqui na torneira galera Para que não perca a biologia Porque aqui é um Uma filtragem mecânica E biológica também Tá certo galera Agora é A coisa é rápida É só repor com água Né E botar o filtro Para funcionar aí Tá bom Um abraço para vocês Espero que vocês estejam muito bem Antes que alguém me pergunte Esse sombrite aqui É refúgio para os alevinos Aí eu consigo manter Boa parte deles aí Fiquem com Deus galera E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau